O empresário Diungo Malo, jogador do Internacional que está sendo acusado de abuso sexual na Espanha, emitiu uma nota oficial na manhã desta quarta-feira. No documento, o empresário negou a denúncia e afirmou que tem plena certeza de que o atleta é inocente e que conseguirá provar isso. O crime teria acontecido em abril de 2019, antes de um jogo entre Espanhol e Celta de Vigo, ex-clube do jogador. Na ocasião, Malo foi acusado de ter apalpado os seres de uma mulher que estava trabalhando como um mascote de um dos times antes da bola rolar. Ainda em 2019, uma decisão da Justiça foi favorável a ele por falta de provas, porém em 2021 o caso foi reaberto, pois a Justiça aceitou um recurso da defesa da vítima.